Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em Tapes. Uma caminhonete Hilux prata, placas IXN-0066, foi roubada do interior de Arambaré na manhã dessa quarta-feira, 15 de março. Segundo informações da Brigada Militar, o proprietário do veículo foi rendido e levado como refém de uma fazenda na localidade do Pesqueiro. Não há informações sobre quantos criminosos participaram da ação. A vítima foi libertada na RS-717, em Tapes, ainda no início da manhã. A Brigada Militar atendeu a ocorrência. A Polícia Civil agora investiga o caso, que é o segundo roubo de veículo com características semelhantes em apenas uma semana na região. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL